Boletinha do Arroz Alô Mirosme, nova dança pro verão É, dancinha, um troco, Mário Brasil, sucesso Olha, chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar, criança, homem e mulher Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar, criança, homem e mulher Esse passe é gostoso e é muito vazio Olha a cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no passinho Quero ver todo mundo no passinho Xiii rapaz, meu parceiro Mário, que delícia Olha chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Esse passo é gostoso e é muito fácil Olha a cabeça, cintura, joelho, ombro Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Cabeça, cintura, joelho, ombro Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Cabeça, cintura, joelho, ombro Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Cabeça, cintura, joelho, ombro Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Soler, vindo, subindo ao verde Dança do verão, dança gostosa Um tranquilo Xiii rapaz Lá no Brasil